A CIDADE NO BRASIL Parece que vamos sim! Acho que vou botar! Truva! Vai dar um cuidado! A CIDADE NO BRASIL Toma cuidado! Não posso ainda! A CIDADE NO BRASIL Desculpa, não estou pronto! Truva! Cuidado, pai! Truva! 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 Vai, toma cuidado! A CIDADE NO BRASIL Vai, toma cuidado! Cuidado com ele! Eu não estou pronto! Cuidado do pai! Preciso de um tempo! Truma! Atenção! Cuidado com ele! Eu não estou pronto! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Toma! Toma cuidado! Atenção! Toma cuidado! Atenção! 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 Vai, toma cuidado! Atenção! 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 Aruma! Desculpa, não estou pronto. Toma cuidado! Estou preparado. Aruma! Preciso de um tempo! Vai, Toma! Cuidado! Suba! Cuidado, pai! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Vá de lá! Vá de lá! Cuidado! Ah! 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 Vocês me libertaram. Quem fez isso com você? Eu só me lembro de... dor. E da minha rainha? Ela... me prendeu aqui? Mas por quê? Ah, Sigan... Devo deixá-los agora. Devo encontrá-la. Eu devo... me lembrar. Parece que sua rainha é a responsável, cabeça. Sim, na última vez ela estava diferente, mudada. Não só por ter assumido uma forma física, estava mais volátil. Ela... Eu tentei conversar sobre isso, mas... Ela só apareceu para dizer adeus. Não pensei que... Sinto muito, Mimir. Vamos achar ela. Acho que ela não quer ser encontrada. Mas não entendo por que faria isso. Não faz o menor sentido. E se ela for a responsável? Aí vamos ter que detê-la. As valquírias devem ser libertadas e nós somos os únicos capazes disso. Nós? Quem você acha que vai cuidar da retaguarda? Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Obrigado.